Perdoando e sendo perdoado Jesus na oração do Pai Nosso, nos ensinou que o nosso perdão depende de como nós perdoamos os outros. Mas o que é perdão? Perdão é graça restauradora. Perdão é abandono dos fargos. Perdão é libertação dos ofendidos. Perdão é cicatrização. Quando nós somos perdoados, a graça de Deus nos alcança. Quando a graça de Deus nos alcança, os fargos são abandonados, os presos são livres e as feridas são cicatrizadas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Música Música Amém.